Bora galera, hoje eu vou estar trazendo pra vocês um videozinho aqui de um survival no Minecraft Essa versão é a versão mais atualizada, tem como você ficar no shift, que é quando você esconde o seu nome E também, vocês vão colocar a skin, vou criar aqui um mundo pra vocês, aí eu vou deixar no link na descrição desse Minecraft Tá bom, deixa eu falar Aí, trouxe um rabinho grande, tá fazendo Tá vendo, tá vendo, tá vendo Tá vendo, não sei lá, não sei lá, não sei lá, pra ver Tá vendo, tá vendo, tá vendo, eu gostei Tem 11 anos, estudos E o que eu gostaria que vocês colocaram por aqui Gostem para mim Sejam muito pesados E nem Ficam lá que pode Não sei que são Com mais de 8 GB Tipo Vou passar por aqui Faço subsurse Qualquer tipo Eu vou trazer Eu vou trazer A breve vez Com meus amigos Tipo a gente Passando muito Depois Depois A pessoa vai Eu vou fazer Só o vídeo Vou fazer De outros também Vou pegar só Vou pegar um pouco Achei de madeira E eu já volto Bom galera Voltei Eu estou Bem pequenininho Bem pequenininho De madeira Eu vou fazer uma Uma grande E talvez Amanhã Eu não sei Eu não sei Como é que é O meu vídeo Talvez Um Dois Três De gotinha Eu vou pegar um pouco Eu vou pegar um pouco Vou pegar um pouco de madeira Eu senti... Nossa... Será que tinha feito o copo quebrar? Queria saber O que é isso? 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 E aí, eu tô pegando... Meu Deus, não acho que ela tá bom Vamos enfocar aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso é tudo de... 30 minutos Alvismo 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 Eu pedi vocês para plantar isso daqui, só que pode ser um reboco, pode ser areia ou terra, eu nunca pensei que é um reboco, tem uma moeda assim, tem esse tipo de água aqui, Há água aqui Acho que eu vou... Acho que eu vou... Eu também vou trazer alguns mods O corpo ficou 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 O corpo fica agora Como está Vamos ter que dar mais de casa aqui Também vou deixar o goleco nessa plantas de casa Como baixar jogos Não posso ter todas as jogos online Que eu posso jogar pra vocês E o que é que eu quero fazer? Tipo Putz, isso não parece a casa Vai marcar o avro Olha aí Vou trazer muitos tags Tipo Algumas coisas que Eu acho que vocês não devem saber Ou já sabem Coisinho breve Eu não vou trazer vlogs Eu não gosto de vlog Eu dei vlog Ah Eu estou pensando em não Eu estou pensando em não Eu não estou com mim Não estou com mim Não estou com mim Boa, 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 Boa 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Falou, galera. Até o próximo vídeo. E tchau.